Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meus amigos, vamos tentar começar aqui uma série de tutoriais de como produzir música. Isto aqui é mais para o pessoal que faz vídeos para o YouTube e não quer arriscar-se em usar uma música onde leva um copyright, ou seja, um alerta de copyright, ou então que não quer usar nenhuma música da biblioteca do YouTube. Esta é a melhor forma de fazer, de terem uma música só vossa. E claro, digo desde já que se vocês vêm, para vocês não virem para este tutorial, aprender a fazer música com o intuito de comercializar a música. Mas isso também é com vocês. Mas para já, pronto, o programa que eu recomendo, eu recomendo-vos ter o FL Studio, que é o mais fácil de todos, para aprender. E claro, vou indicar também aqui três sintonizadores, ou seja, três programas externos para vocês instalarem dentro do vosso FL Studio. Então eu recomendo-vos o Nexus, o Ana, e este aqui, o T-Force Alpha Plus. Apesar de que não vai ser muito preciso usar este. Depende. Portanto, pronto, estão os três programas. Vocês podem ir à internet buscar as versões teriais, ou então podem optar por comprar, por completo. Pronto. Agora, onde é que vocês vão instalar cada um destes três? Vou indicar-vos o diretório, que é nos programas. Vocês vão a ImageLine, a FL Studio, os plugins e VSTs. Pronto. Tem aqui, ó, os VSTs. Tem alguns. Tem ali o DLL do Ana, os de guitarra, etc. Bem, como vocês também podem ir à internet, pesquisar e fazer download também de packs. Alguns packs, e claro, esses packs são colocados onde? São colocados em Data, Patches, Packs. Eu tenho aqui muitos packs e também vários acaplas. Ok? Pronto. Então vamos para o Software. Pronto. Vou abrir então aqui o FL Studio. Pronto, aí está. Temos aqui o todo o componente do FL. Eu vou apresentar-vos cada componente. Pronto. Há um bocado falei-vos do... dos VSTs. Quando vocês instalarem os VSTs que vocês queiram instalar, ou seja, os instrumentos, vocês para adicioná-los ao programa veem aqui, ó, a Channels, Add One, clicam em More. Depois aqui em baixo tem ali o Refresh. Clicam lá e vocês fazem o Fast Scan. E claro, se aparecer aqui é uma coisinha a dizer, New Item... One New Item Found. É porque há novo item. Vocês vão. E ele vai aparecer a vermelho. Pronto. Eu já tenho aqui os que eu pretendo. Agora vou fechar. Pronto. Agora apresentar aqui isto de forma um bocadinho mais resumida possível. Pronto. Temos aqui que estas partes são... Pronto. Vocês já conhecem. Depois daqui o Clash Tepo aos Templates, mas pronto eu recomendo vocês manterem assim. Claro, também dá para adicionar uma imagem background. Talvez isso fique mais para o último tutorial, para a última parte. Depois daqui os botões de Play, Pausa e o de Gravação. Este de gravação pode ser, por exemplo, se vocês tiverem um microfone próprio, podem ligá-lo. Então podem clicar ali no Everything. Audio into Edison Recorder. Pronto. Essas coisas. E claro, há uma coisa também que vou explicar mais à frente e que podem usar também este botão. Bem, depois aqui temos o tempo. Isto chama-se o BPM, ou seja, batida por minuto. Estamos no 130, que é a batida principal do FL. Isto é mais para o Big Room House. Claro, também dá para, podemos aumentar, como diminuir. Mas para agora vou manter ali no Curse. Depois aqui tem o Path. O Path o que é que é? É um Pattern, que está aqui. Depois temos aqui outras coisas que eu próprio também preciso de aprender. Depois aqui, temos aqui os vários campos. Ou temos aqui o campo da Playlist. A Playlist é o que nos vai acompanhar. Mas aqui, este aqui e a Playlist são os que nos vão acompanhar. E porquê? Porque é aqui que vamos, nesta parte aqui é que vamos fazer tudo. Incluindo, claro, com o Piano Roll. Que é esta parte aqui. Pronto, este aqui vocês já viram. Pronto, este é dos Patterns. Depois temos aqui, ó. Aquilo ali abre o Browser. Depois temos que é isto que é o Master. Que é a mistura. Talvez esta parte será melhor mais para... Ficar também mais para o fim. Porque eu também não sou um grande... Um grande hash de fazer o Mastering da música. Porque o Mastering que eu faço é dentro do Virtual DJ. Mas pronto. Podemos usar esta parte mais para o fim. A não ser que eu, por exemplo, quando estamos na parte em que se arranja um vocalzinho e queira usar... Queira meter um vocal com um eco. Para aí fora. Agora aqui temos aqui um Browser. Que é onde vai estar tudo aquilo que vocês podem usar. Aqui, ó. Os packs. Que está aberto. Aqui, ó. Algumas acaplas. Algumas não dão para ouvir. Por isso eu recomendo também vocês terem... O Virtual DJ. Que é para quê? Vocês não... Não se lembram... Se arranjaram uma acaplas e não se lembram... De como é que é. Vocês podem arrastá-la para o Virtual DJ, ó. Por exemplo, ó. Também não sei qual é que é esta, ó. Se não... Ela reproduziu logo. Mas há umas que têm o começo de reprodução do vocal muito mais à frente. Por aí só. Esta aqui já vou arrastar para aqui, ó. Pronto. E por aí fora. Claro que também tem aqui Old Acapulas. Que eu tenho aqui, ó. E cá também há uma coisa engraçada que se pode fazer. Com... Com os vocais. Pode ser aqui... Pode-se fazer... E se pode fazer ali no Virtual DJ. Que é o quê? Que eu quero, por exemplo, aumentar... A velocidade da música. Não a música, mas do vocal. Eu posso, simplesmente... Pesquisar aqui por uma outra música. Que tenha... Um timing um bocadinho maior. Para fazer... Isto. Viram? Pronto. Fiz aquilo... Daquela forma. Pronto. Mas também... Claro. Se vocês querem Acapulas, podem também pesquisar no YouTube. Eu vim pesquisar esta. Então... Glee. Mamma Mia. Acapula. Foi só ali. Claro. Usei... U2 MP3. Para... Fazer o download. Bem, eu sei que isto aqui... As companhias desgráficas não gostam... De saber estas coisas. Mas damos a instação tutorial para vocês. Por ali, eu negar. Download. Já está. Depois tem aqui isto. Bem, não há hipótese de... Colocar... Isto com um BPM mais baixo. Aliás, até há... Por exemplo... Descendo... 120. Deixa eu ver aqui... 145. E claro. E posso... Vir aqui... Clicar ali no Record. E gravar. Pronto. Deixei-me uma partezinha a começar. Sem querer. Mas isso também é tratado depois. Agora vou aqui... Buscar a gravação. E vou... Então... Aos Packs. Vou por exemplo aqui a Acapulas. Por ali... Manomia. 145. 145. BPM. Pronto. Já vos apresentei então aqui algumas partes. Também tem aqui umas partes minhas. São a Flam mais doce. Canto. De resto, vocês têm tudo... Aqui. Desde batidas... Batidas... É, as de Kicks. Atenção. Não usem loops. A não ser... Tem uma coisa que vocês não se sintam capazes ainda de fazer. Depois aqui. É a parte que vamos construir a música. Mas já pronto. Fui fazer aquilo com 145 batidas por minuto. Vou impor então aqui... 145. Então vocês podem... Podemos... Posso fazer isto. Selecionar aqui cada um. Isto é o quê? Vou por ali. São batidas. E eu podia fazer isto. Lá direito do rato. Fill each four steps. Ou então... Ir ali. Ou ali. Tem aqui dentro. Carrega no quê de Quá Quá. Do vosso teclado. Eu podia... Posso fazer isto. Ou então, por exemplo... Vocês notam... Que o botão já é outro. Eu recomendo-vos que tenham nas batidas. Pelo menos a partir do Quá Quá. Até ao R. Que é o F5 ali. Mas para agora vou manter ali. E já está. Agora vou... Aliás, temos aqui uma coisinha. Podemos selecionar ali. Ali. Podemos dar o nome. Podemos pôr, por exemplo, aqui... Batidas. A batida. E aliás, até podemos dar a cor. Para dar a cor, ó. Vão ali. Escolhem uma cor. Carreguem no Enter. Depois, podemos pôr assim aqui. Batidas. Vocês vão ver que já aparece ali em vermelho. E claro, vocês aqui podem estender ao que vocês entendem. A música é vossa. Se vocês querem ter uma música cheia de batidas até ao fim. Ponham. Ah, e claro. E podemos ver... Posso vir aqui ao Essential Clubs. Ou aos Bass Drubs. E escolher outras batidas, ó. Pronto. Agora. Vamos aos Symbols. Que é aquele prato. De bateria. Nós queremos um Symbol aberto. Pronto. Este aqui está um bocadinho cheio de efeitos. Vou tentar procurar aqui um que não tenha muito efeito. Este aqui está a dar mais som de um lado do que do outro. E posso usar-o. E posso fazer da mesma forma que vos mostrei há pouco. Só que... Não pode ficar assim. Não. Tem que ficar assim. Vocês fazem a contagem, ó. É sempre ao penúltimo. Ao que aqui, o penúltimo, fica aqui. E ocupa dois quadros. Dois quadradinhos. Vocês também podem fazer isto. Podem diminui-lo. O penúltimo. O penúltimo. Ou então aumentar. O penúltimo. Acho que já fica melhor ali, ó. Pronto. E podemos também adicioná-lo aqui. Vamos ouvir. Pronto. Aliás. Isto aqui chama-se os A. Os hats. Vamos por aqui tipo o open hat. E posso dar uma cor amarelo. Já está. Vamos ouvir então a batida. Para ouvir isto. Bem, agora supor que, pá, eu quero ouvir a batida. E isto. Vocês estão a ouvir ali uma coisa? Estão a ouvir ali aquela luzinha ali? Eu vou abrir aqui a loop. Há uma coisinha que está lá em cima. E que chama-se pat. O pat. Com isto ligado, vocês só vão ouvir o que está aqui. Se selecionarem ali o song. Pronto. Se selecionei o song. Vocês vão ouvir tudo o que está aqui. Não acreditam? Vamos mais uma vez. Vou pôr o pat. Vamos pôr o panat. Agora vamos ouvir tudo. Não precisamos de ir diretamente ali. Podemos vir. Assim aqui. Porque isto já passa a luz. Viram? A luzinha ali. Estejam tentos. Eu coloquei a vermelho. No de cima, aliás. Cliquei no de cima. Vou clicar num cantinho qualquer aqui da barra. E ela vai mudar para verde. Em 3, 2, 1. Está aberto. E se clicar no play. Viram? Fantástico, não é? Brutal. Pronto. Já temos aqui alguma coisinha. Claro. Vocês não vão querer logo que a música comece com batidas. Vocês vão querer com entradas. Mas primeiro uma coisinha de cada vez. Vamos agora criar um outro pattern. Que é ali. Vamos fazer as linhas de baixo. Ou seja, o base. Muito básico. Vamos pôr aqui. Baixo. Vamos dar uma cor, um tom mais roxo. Bem, aqui vamos precisar de um dos instrumentos que vocês instalaram ou que já vêm instalados com o programa. Como é que vocês podem consegui-los? Podem fazer. Fácil. Vamos clicar, por exemplo, em cima do add, no lado direito. E vamos aqui. Se vocês já estiverem a usar este add, vocês clicam em inserir. Se ainda não estiverem a usá-lo, vocês clicam em replace. Temos aqui, ó. Abri o Nexus. Temos aqui o base, ó. Temos aqui vários. Claro, eu para pôr a tocar, tive que clicar no lado esquerdo aqui em cima. Às vezes pode não dar à primeira. Vamos fazer o base. Claro, vamos ali. Maximizamos. Isto. Pronto, abriu logo o Nexus. Se porventura não abrir logo o que vocês querem usar agora, vocês vão ali. E selecionam. O base tem que ficar ao mesmo nível. Ou seja, nas mesmas casas que os hats. Aqui podemos já prolongar. Ah, não. Aqui no base eu recomendo vocês não passarem do Q, daqui, desta tecla do Q de Quá Quá, até ao fim. Ou seja, a partir daquele C5 para cima. Pronto, já temos aqui um base. Vamos adicioná-lo. Vamos pôr o principal aqui na track 3. E agora, ó. Bem, esta coisa do base vai dele ao fundo. E a batida não. E isto também não. O que é que vocês podem fazer? Podem fazer isto. Selecionam um. E podem arrastar. Selecionam. Puxem aqui, ó. Lado esquerdo do rato. Sempre apertar do lado esquerdo. Arrastam. Ou então, podem vir ali, ó. Selecionam. Ctrl-C. Selecionam o pincel. Ctrl-V. Arrastam. Volta a arrastar. E volta a arrastar outra vez. E agora vamos ouvir tudo. Pronto. Não era este o base que eu queria. Vamos supor. Mas antes de testar outros bases, vocês vão fazer save. Vamos save, ó. Por exemplo, nova música. E agora vamos procurar por outros bases. Podem continuar a deixar ali o som. Clicam duas vezes. E vão testando com os vossos próprios dedos no teclado do vosso computador. E lá, vocês escolhem aquele que mais vos agradar. Vocês estão agora, tipo... Opa! O base está um bocadinho alto demais. Vocês podem controlar o volume. Podem controlar, podem vir aqui. Baixam o volume. Bem, pronto. Agora podem instalar-me a perguntar. Então, Zé, continuam a vir o hat mais do lado direito do que no esquerdo? Esta parte era aqui para vos explicar há bocado. Bem. Está tocar mais do lado direito do que do esquerdo. O ideal é que o volume do hat seja igual nas duas colunas. E o que é que se vai fazer? Vocês vêm tocar e vêm aqui, ó. Quando sentir que está igual, deixam estar. Agora, vamos, por exemplo, melodia. Sim, a música tem que ter melodia. Tem que ter vários tipos de melodia. De melodia, desde o piano, até outras coisas. Podemos também usar o Nexus. E já que temos aqui um aberto, não precisamos de voltar a inserir ou fazer o replace. Nós podemos, é, em cima deste, do lado direito, fazer o clone. Pronto. E podemos vir, por exemplo, imaginem que querem só de piano. Vem aqui, ó. Piano. Escolhem, ó. Por exemplo, este. Eu, em 2016, ou 2015, lancei um álbum que eu fiz uma música com este piano. Eu vou tentar aqui misturar-vos essa música. Espera aí. Take your say a little prayer. A little prayer está aqui. Tchau. 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 Fiz essa música. Ó, até posso tocar aqui um bocadinho para vocês. E vou abrir aqui isto. Para vocês verem. Eu ainda dacei. Claro que ao tocar agora. Uma espécie, ó, dentro do software vai. E ficar um bocadinho fora. Alguns sons vão ficar um bocadinho fora. porque quando eu na altura fiz a música também ficou visto que era assim, como vocês ouviram ficou tipo assim mais ou menos isto para saber o lugar, claro mas vou tocar aqui não é mesmo já não foi muito parecido mas pronto continuando eu por exemplo como gosto de produzir música trans e estou com um BPM para tal vou escolher algo mais ligado ao trans estou aqui a testar alguns agora que eu vou produzir vou pôr este vou ali continuar a aumentar também o que é que vai acontecer vai acontecer que ele vai ficar grande agora vou usar aqui isto para dar uma outra senoridade vocês lembram-se de eu ter falado deste botão há bocado agora que eu ouvi aqui o som eu gostei de ouvir de ouvir esta parte assim então mas antes de usar aquele botão vou ter que estender isto por alguns por mais alguns quadra alguns quadros de batidas mas também não expliquei aqui uma coisa as músicas as vossas músicas têm de estar dentro de batida vocês estão a ver estão a ver estas coisinhas não estão? estão a ver aqui este traço a meio pronto este espaço todo pelo menos vemos estas duas pecinhas é uma batida sim e a batida tem que começar sempre no cantinho depois aqui ó vou darmos aqui um exemplo melhor temos aqui ó uma batida outra batida outra batida mais uma batida isto é um grupo de quatro batidas e claro estou a estender isto para fazer um grupo de aliás quatro grupos de quatro batidas ou seja ao todo de um grupo de dezesseis batidas agora vou ali vou a gravar e clico ali no play e depois claro ao clicar no play vai dar três sinais três sinais vai nos sinais e quando começar a tocar isto eu vou mexendo aqui acabou vamos ver o resultado final e isto ó começou um bocadinho mal pronto posso e devo corrigir e aí e aí aí e aí e aí Aquilo está a subir sozinho. Aquilo estava a subir sozinho. Agora o que eu posso fazer? Uma coisa bastante... Também um bocadinho... Mais simples. Eu posso agora copiar isto. E aqui no snare. Fazer um replace. Por um nexus. Vamos criar outro bater. Por exemplo, melodia 2. 2 não. Melodia 1B. Por exemplo. Faz o mesmo acordo. Aqui vamos colar. E claro, vou ao outro saber. Que parte eu estou a usar. Estou a usar o single layer. LD short delete 3. E aqui vou fazer o mesmo. Pronto. E agora vou colar. A melodia 1B ali. Vou pegar nisto. Vou arrastar isto tudo. Para ali. Entre o 5 e o 6. E vou aqui buscar a outra. E vou colar. Vamos para tocar. Mas como eu quero, por exemplo, usar o vocal da música Mamma Mia. É bom que a melodia tenha muito, siga muito o vocal. Vou buscar então aqui o vocal. Onde é que está? Está aqui. E aquela parte que ficou um bocadinho gravada. Eu posso fazer isto. Que foi aqui. Vou abrir o máximo que posso. E vou fazer aqui um slice. Vou tentar fazer um slice curvo. Assim. Não dá. Não, vai ter que ser mesmo assim. Bem, mas temos que verificar se isto está dentro de batido. Vou ali fechar. Pronto, vocês... Isto aqui. Neste lado aqui, malta. Estes tracks. É o lugar onde vocês põem estas coisas. E claro, se tiver um verde, está ligado. Mas se querem desligar só para escutar uma outra coisa. Ver se fica bem. Basta clicar. E vocês vejam. Vamos descer ali mais 3 batidas. Pronto. Volte a assistir sempre ao 4-4. E não ao 4-3. Tem que ser sempre ao 4-4. Aqui como não dá, claro. Mas não se eu estivesse a produzir. Se... Pronto. Já estivéssemos a meia da produção. Tinha que inventar um espaço de intervalo. Muito pequenino aqui. Muito pequenino. Ou então... Um espaço de intervalo de 5. De 5. Para que... Para que... Esta parte... Para que a 4ª parte... Ficasse ocupada. Ou podia também deixar assim. Pronto. Pronto. Bem... Já estamos com mais de meia hora. Eu acho que o primeiro... Para o primeiro tutorial... Vai ficar assim. E pessoal... Pronto. Vemo-nos... Então no próximo tutorial... No dia que isto estiver a sair... Então 2 a 8... Haverá novo... A continuação deste tutorial. Amado. Fiquem bem.